Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Agora a gente vai entrar propriamente na visualização de dados, seguindo o nosso fluxo aqui, e vamos à introdução. Ele começa aqui com a frase do John Tuck. O gráfico simples trouxe mais informação à mente do analista de dados do que qualquer outro dispositivo. Então, ele mostra a ênfase e a importância da visualização dos dados. Este capítulo irá ensiná-lo a visualizar seus dados usando o GTPot 2. O R possui vários sistemas para fazer gráficos, mas o GTPot 2 é um dos mais elegantes e versáteis. O GTPot 2 implementa a gramática dos gráficos, ele dá ênfase aqui, um sistema coerente para descrever e construir gráficos. Com o GTPot 2, você pode fazer mais rápido aprendendo um sistema e aplicando-o em vários lugares. Se você quiser aprender mais sobre os fundamentos teóricos do GTPot 2, antes de começar, recomenda fazer a leitura de The Liaried Grammar of Graphics. Então, é só você vir aqui ver mais sobre a gramática, desse gráfico e tal. Está tudo aqui para você ler o link direto e ele te dá alguns tóxicos aqui explicando. E aí ele fala aqui que os nossos pré-requisitos já está aqui a tradução, pré-requisito. Este capítulo concentra-se no GTPot 2, um dos principais membros do Tideverse. Para acessar os conjuntos de dados, páginas de ajudas e funções que usaremos, neste capítulo, carrega o Tideverse executando este código. Então, você lembra que na primeira aula, na aula passada, por exemplo, a gente, retrasada, aqui quando a gente viu a introdução, a gente instalou o Tideverse, usando este comando aqui, o install.package, entre aspas, Tideverse, ele demorou um tempinho lá, eu te mostrei ele instalando, mas não basta só instalar, você tem que carregar também o pacote no R para você começar a usar ele. É o que ele vai te falar aqui agora. Ele deu um library Tideverse, olha aqui o resultado que faz a você carregar. Ele vem aqui, library Tideverse, run, e aí ele carrega, você vê o que ele te mostra aqui, os pacotes que ele carregou. Essa linha de código carrega o Tideverse principal, pacotes que você usar lá em quase todas as análises de dados. Ele também informa quais funções do Tideverse estão em conflito com funções na RBase, conflitos. Então, isso aqui está em conflito com o RBase ou de outros pacotes que você possa ter carregado. Se você executar esse código e receber a mensagem de erro, não existe um pacote chamado Tideverse, você precisará primeiro instalá-lo, em seguida executá-lo. Então, você vê o que ele já te dá aqui para resolver esse problema. Primeiro você instala, depois você carrega. Porque se você carregar primeiro e não tiver sido instalado, ele não vai achar nada. Ele vai dar um erro falando, opa, não existe. Você só precisa instalar um pacote uma vez, mas precisa recarregá-lo sempre que iniciar uma nova sessão. Então, toda vez que você começar um projeto novo, um R-Script, um R-Notebook, um R-Markdown, você precisa dar um library no pacote que você vai usar. É uma boa prática aí. Também vai fazer funcionar o seu código de uma boa. se precisarmos ser explícitos sobre a origem de uma função ou conjunto de dados, usaremos a forma especial, package, dois pontos, função, abre parênteses. Por exemplo, gplot, dois pontos, gplot, informa explicitamente que estamos usando a função gplot do pacote gplot2. Isso não é tão usual, mas a gente vai ver depois como pode funcionar na prática. Então, aqui vamos para o 3.2. Primeiros passos. Vamos usar o nosso primeiro gráfico para responder a uma pergunta. Carros com motores grandes usam mais combustíveis do que carros com motores pequenos? Você provavelmente já tem uma resposta, mas tente dar uma resposta precisa. Como é a relação entre o tamanho do motor e a eficiência de combustível? é positiva, é negativa, linear, não linear? O MPG, o quadro de dados, você pode testar a sua resposta com o MPG, o quadro de dados, encontrado em gplot2. Então, os pacotes no R, nativamente, eles já trazem alguns bancos de dados, alguns data frames com eles. E também conhecido como gplot2 MPG, o quadro de dados é uma coleção retangular de variáveis nas colunas, variáveis nas colunas e observações aqui nas linhas, está vendo? Nas linhas aqui. O MPG contém observações coletadas pela agência de proteção ambiental dos Estados Unidos em 38 modelos de automóveis. Então, como é que a gente vê isso? A gente já carregou aqui, vamos, você já viu essa parte aqui, vamos botar um novo rscript aqui, vamos dar um library, tá, você vê que no corpo digitando aqui, ele vai achando, tá, vamos rodar isso aqui, ele vai carregar normalmente, carregou naquela hora, carregando, carregando o pacote, e vamos visualizar o MPG, né? Então, é só você digitar aqui MPG e ele vai te mostrar aqui, ó, o banco de dados nativo, né, MPG. Aí, ele imprimiu que usar esse primeiro e ele fala, né, with 224 more rooms, né, então, tem mais informação para baixo. Aí, você vai falar, mas o que é esse MPG? né, ele te explicou, mas você pode vir aqui, ó, acrescenta sinal de interrogação e MPG. O R aqui, automaticamente, vai trazer aqui, né, o MPG, ó, ele refere-se que é do GGplot 2, né, na documentação do R. Ele fala, full economy data from, tá, nessa sequência de anos, 38 modelos de carros populares, né, então, a economia desses carros aí. E aí, ele fala, é, como você usa, MPG, formata um data frame com 234 linhas e 11 variáveis, né, manufacturer, manufacturer name, model, nome do modelo, display engine, displacement in liters, year, né, o ano, year of manufacturer, número de cilindradas, tipo de transmissão, né, vale a pena que você dá uma olhadinha nas classes, né, digitando um help aqui. Tá, isso é investigação, né, e vamos ver o que ele fala aqui, continuando. Entre as variáveis, entre as variáveis em MPG estão, display, o tamanho do motor de um carro em litros, né, então aqui, display engine, displacement in liters, HWI, a eficiência de combustível de um carro na rodovia em milhas por galão. Um carro com baixa eficiência de combustível consome mais combustível do que um carro com alta eficiência de combustível quando percorrem a mesma distância, né, então é a eficiência aqui do combustível, né, essa variável representa. Para saber mais sobre MPG, abra sua página de ajuda executando aqui, opa, olha o que ele falou aqui, que eu tinha falado para você, o Help MPG, para você estudar mais aqui, esse carro, né, pô, não estou sabendo compreender esse inglês, né, você pode vir aqui, tradutor, Google Translator, e dá uma olhadinha, né, documentação do MPG, dados de economia de combustível de 1999 a 2008 para 38 modelos populares de carro. Então tá, MPG formato um quadro de dados com 284 linhas, 11 variáveis, então a primeira aqui, Manufacturer, fabricante, nome do fabricante, o modelo, display, né, a engenharia do, a cilindrada do motor, em litro, né, ele mencionou lá, o ânus de fabricação, né, de produção, o número de cilindros, o tipo de transmissão, o type of transmissions, ele fala aqui, o type of driving train, o tipo de trem de força, aí ele fala, onde F é front wheel drive, tração dianteira, rear wheel drive, né, tração traseira, e as milhas por galão da cidade, rodovia, milhas por galão, tipo de combustível, fuel type, fuel type, type of car, o tipo de carro, então, pode traduzir também aí, ter uma ideia a mais, né, e agora, pra, pra responder essa pergunta, ele vai, fazer um, uma criação de um ggplot, né, para plotar, pmpg, execute esse código, para, para, para colocar, dispo no eixo x, né, então, é, o que que é o dispo? aqui, né, então, é a questão dos litros, né, que é o tamanho do motor, de um carro, né, no eixo x, e, w e g, aqui, né, a eficiência do combustível, de um carro na rodovia, no eixo y, né, então, vamos lá, vamos copiar isso aqui, vamos fazer, vamos fazer aqui, ó, observando, né, acho que fica assim melhor, ah, criando nosso primeiro ggplot, né, então, ggplot, né, ó, aqui, quando você para, né, ele te dá umas informações aqui, ó, sobre, sobre a função, né, primeiro argumento vem data, depois mapping, as, né, aí, você vai mapear aqui os eixos, tá, então, é um tipo básico aí, para você fazer, então, data, né, recebe, mpg, a nossa primeira camada, é o gion point, né, então, tem vários, tá vendo, gion area, gion bar, gion bin, blank, box plot, né, então, o tipo, né, nós queremos um gráficozinho de pontos aqui, gion point, e aí, ó, ele te dá aqui o argumento, o primeiro argumento é mapping, né, depois a gente pode usar o data, stat, position, né, show legend, ó, se você quiser mostrar a legenda, né, então, vamos lá, um mapping, né, mapping, recebe, eyes, né, que é o, ele fala aqui, tá vendo, x e y, aqui, ó, os eixos, né, o x, então, recebe, o dis, né, e o y, recebe o, y, executando isso, né, a gente tem aqui o nosso primeiro, gion point, né, tá aí então, aí ele fala, o gráfico mostra uma relação negativa entre o tamanho do motor, né, o tamanho do motor, e a eficiência do combustível, em outras palavras, carros com motores grandes, né, com motores grandes aqui, ó, e, e, usam mais combustíveis, né, então, motores grandes aqui, eles vão usar mais combustíveis, e, né, isso confirma ou refuta a sua hipótese sobre a eficiência do combustível e o tamanho do motor, né, então, ah, confirma a nossa hipótese, né, então, é, se eles têm motores muito grandes, eles são mais, eles bebem mais, né, e outros pequenininhos, eles são mais econômicos, isso confirma, aqui, ó, um carro com baixa eficiência de combustível, consome mais combustível do que um carro com alta eficiência de combustível, refuta, né, com o ggplot 2, você começa um gráfico com a função ggplot, né, cria um sistema de coordenadas, ao qual você pode adicionar camadas, eu te falei aqui camadas, o primeiro argumento de ggplot é o conjunto de dados a ser usado no gráfico, então, ggplot, recebe um banco de dados, né, cria um gráfico vazio, mas não é muito interessante, então, você, então, eu não vou mostrá-lo aqui, né, ele não vai, é, por exemplo, aqui, ó, é, ele cria um gráfico aqui vazio, né, então, não tem nada a ser mostrado, porque nós não adicionamos nenhuma camada, tá, você completa seu gráfico, adicionando uma ou mais camadas, a ggplot, né, a função ggplot, adiciona uma camada de pontos ao seu gráfico, que cria um gráfico de dispersão, o ggplot 2 vem com muitas funções gg, cada uma delas adicionando um tipo diferente de camada a um gráfico, você aprenderá muitos deles ao longo deste capítulo, cada função g1 em ggplot 2 recebe um mapping, um argumento, isso define como as variáveis em seu conjunto de dados são mapeadas por propriedades visuais, o mapping argumento é sempre pareado com as e os argumentos x e y de as especificam quais variáveis mapear para os eixos x e y, aquilo que a gente viu aqui, que eu tava explicando, né, quando a gente digita uma função vai aparecendo os argumentos aqui em amarelo, neste caso, né, ele fala aqui o MPG. Então, vamos parar por aqui, no próximo vídeo a gente continua aqui no modelo de gráfico, né.